E aí Passa o TH em 155 Mas dá ou eu vou pegar tudo? Deixa que eu dou, deixa que eu dou Sou fora Alguém vem comigo a pegar um 5-5, um 8-2 Zero Já foi, já foi Já foi, já foi Já foi o tempo? Nossa, zero O chitão é muito lagado Vai se mata, vai se mata Tira aí, tira aí Tá procurado ainda? Esse B0 se matou Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí